Vamos lá de tudo isso, vamos falar de Copa do Mundo primeiro, já já o Flávio vai falar do giro dos clubes do Rio. Vai ter o grande encontro que todo mundo queria ver Messi e Mbappé. Eu vou fazer dois exercícios com você, vou até convidar o Flávio para poder participar também desse exercício. Começa contigo, GV. Presta atenção nessa que é pesada, para a gente refletir juntos aqui. Se o Messi vencer domingo a Copa do Mundo, que é o que lhe falta na carreira, no currículo dele, podemos dizer que ele passa o Maradona como o maior jogador argentino da história? Sim ou não? Boa pergunta, hein? Essa daí é de vestibular. Eu acho que os números sim, né Flávio? O Maradona chegou a ganhar os dois da Argentina ou não, né? Não, não. É, vai empatar com o Maradona em títulos mundiais de seleção, bola de ouro tem muito mais. Champions. Champions tem muito mais e assim, como ser humano, o cara é muito melhor que o Maradona, né? Assim, um exemplo para todos nós. O cara é que não tem isso aqui na carreira dele, diferente do Maradona, que já deu tiro, segundo consta, eu era moleque, não lembro, já deu tiro para cima de jornalista, tem problema pessoal para caramba, eu não estou nem entrando no problema dele com as drogas, tá? Porque isso aí é uma dependência química, enfim, não estou entrando com esposa, com filho, que assume, que não assume. Então o Maradona, comparando com o Messi como persona, eu acho que o Messi ganhando essa Copa do Mundo como protagonismo, que eu acho que não tem como fugir disso, ele passa, desportivamente, ele passa o Maradona. Passa. Aí tem gente que ama o Maradona porque tem uma igreja, aí é outro... Eu acho que o Messi passa também. De bola eu acho que passa, de bola eu acho. Eu acho que não só de bola, eu acho que vai ser a cereja do bolo para o argentino que ainda tinha alguma dúvida em relação a ele. O fato do Maradona ter jogado no futebol argentino não pesa um pouquinho nessa discussão? Eu acho que sim. Porque ele jogou lá no argentino jorna. É, mas a pergunta sua é para o argentino ou para o futebol? Não, para nós que somos brasileiros, estamos de bola de fora. Com certeza mesmo. Eu queria até que o argentino estivesse aqui porque eu acho que o relato dele ia ser incrível. Mas para a gente, olhando de fora... Para o mundo. Para o mundo. Para o mundo, Messi passa. Eu acho que para o mundo passa, Messi. Para o argentino, eu não sei porque eu não quero pensar como eles, eu não tenho como pensar como eles. Eu acho que o Messi, se ele ganhar essa Copa, para muitos argentinos, não sei dizer a maioria, mas para grande parte, ele vai ter ultrapassado o Maradona também. É um bom ponto, hein? A gente podia botar isso na enquete hoje. Vamos para outra reflexão legal dessa da gente ficar com o momento de sexta-feira reflexivo. Confúcio. Vamos lá. E se o Mbappé vencer no domingo, outro exercício, outro lado da moeda, ele passa o Zidane como o maior jogador francês da história do futebol? Ainda não. Aí para mim ainda não. Ué, em número de Copas ele vai passar. É, mas aí eu acho que tem uma questão de, o Zidane era um cara que era diferente. E aí? Em qualidade nunca será. Nem da outra encarnação, a qualidade do Zidane. Porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante... Duas Copas com 23 anos. Não, mas eu quero a Champions, ele precisa ganhar a Champions. Cara, é duas com 23 anos. Então, até por isso eu não coloco ele ainda maior. Pensa que para o mundo, para o mundo a Champions, para o meu pai, para o teu pai, para a tia Adriana, o Champions, eles vão avaliar o mundo, né? Estou falando o torcedor médio, não o que é apaixonado por futebol como nós. Mas cabe discussão. Cabe discussão. Mas eu acho que por ele ter 23 anos ainda, no meu ponto de vista, na minha avaliação, ele ainda não passa o Zidane. Ele tem mole. Ele pode vir a passar. Ele tem mole mais quatro Copas para disputar. Três Copas para disputar. Não, não, porque é a que ele está disputando. Agora. Eu estou somando a que ele está disputando. É porque ele joga muito na velocidade. Daqui a quatro, daqui a 16 anos ele não vai ter essa velocidade. Não, não, quatro que eu quis dizer assim, a que ele está disputando, mais três. João, você tem noção que você... Porque o Messi tem 35 e ele tem 23. Então assim, tem mais de 12, tem mais de 12 anos. Você tem noção que se a gente fizer uma análise fria, a única seleção que tem lastro, eu não sei a idade dessa de Marrocos, mas é Marrocos. Sim, eu não vou. É a França, a Brasileira e a França, que não vai destruir a seleção para o próximo ciclo. Pelo contrário. Eu estava vendo um levantamento da seleção francesa atual e para a próxima Copa. Os principais jogadores vão ter 26, 27. Olha aí o tamanho do problema. É porque o coroa, o coroa da França não está jogando. Exatamente. Que é o Benzema, pô, 34. É isso. Que não foi descartado. E que outra, é seco, é muçulmano também, não bebe, não fuma, não perde noite de sono, não vai para a esbórnia. Não a festa de domingo que vai ter na Vila Esbetana, né? Esbórnia no sentido literal da palavra. Estou tentando fazer um, assim, o Loris, esse tem um pouco mais de 30. É, mas é goleiro, né? É goleiro. Aí o Koundé, pelo lado direito, não tem mais de 30. Varane, se não tem... Varane já deve ter uns 31zinhos. É, joga com 35. Por ali, o mais coroinho é o Grismano. Novo. Theo Hernandes, novo. Novo. Rabiot deve estar ali com uns 28, 29. 28, 29. É, mas aí o Rabiot sai, o Kanté joga velhinho ali. Tem o Pogba, que não está machucado. É. Grisman, acho que talvez seja esse. Grisman tem 31. Aí tem Mbappé, Giroud. E Cucu, que machucou. Tem 20 e pouquinho. Só pra lembrar, faz um pouquinho de diferença. A próxima Copa não é em 4 anos. É daqui a 3 anos e meio. Verdade. Faz diferença. Faz uma diferença no mundo da bola. É o Colomone, que entrou, fez o gol. Garoto. O filho do Tchurran. É, o filho do Tchurran. O menino. Filho do Tchurran. Ela é da 90 e pouco. Cara, essa França, ela vai dar trabalho. Fora a galera que não entrou na lista, porque ainda está no próximo ciclo. Tipo o Hendrick, vendendo 400 milhões, que eu tenho certeza, quer dizer, certeza é difícil, mas se tudo correr bem pro menino, se Deus quiser, até porque eu acho que ele tem mais potencial do que os que foram pro Real. Por exemplo, eu acho que quando o Vinícius Júnior foi e quando o Rodrigo foi, quando os dois foram, eles não estavam no nível técnico de maturação do Hendrick, que joga no meio de adulto com 16 anos. E é engraçado falar isso, porque o Hendrick é o mais novo entre os dois. E é o que menos jogou profissionalmente. Exatamente. Mas quando jogou profissionalmente, ele fez a diferença que os caras ainda não faziam. Esquece, pô. Esquece. O Hendrick é um monstro. Se esse moleque, se tudo correr bem, se Deus quiser, a gente torce muito que é o menino de ouro, é o novo Neymar. Eu acho que é o novo Ronaldo. O Ronaldo? É, pela característica, né? Eu só fico preocupado, é rapidamente ele ter ido pro Real e lá ele não vai ter tantos minutos como ele teria se jogasse mais uma temporada aqui. Mas não dá pra prever isso. Não, então, aí que tá. Ele só vai... Porque ele é muito jovem. Não dá pra prever. Ele só vai do ano de quatro. É. Só vai do ano de quatro. Então até lá ele vai jogar aqui. João, não dá pra prever isso. Você viu o tanto de gente que deu com os burros na água falando que o Vinícius Júnior ia pra lá ser o Negabinha, que não ia jogar, que o Rodrigo não ia se adaptar. Eu lembro que o Militão, quando saiu do Porto, ele tava afastado pra ir pro Real. É, Militão. O Militão foi pro Real mesmo. Casimiro, cara. Casimiro. O Vini teve a resiliência que o Thiago Silva teve também quando foi pro Milan, saiu do Fluminense, de saber esperar, jogar no time B, que o Vini foi escanteado, jogou no time B, esperou o momento. Mas aí, o que é interessante, a gente, vamos ficar obviamente muito atentos nesse período que o Hendrik vai estar aqui no Brasil ainda, até ele ir. Porque, e se ele, ah, 2024 pra ele ir, ele é artilheiro do Brasileirão 2023? Não, aí a gente esquece. Aí não tem. Como é que...